Aula para estrangeiros a aprenderem a falar português com uma capacidade artística. Então, quando a gente está escrevendo alguns textos, nada mais é do que a gente está simulando situações da vida em uma sequência de frases que se completam dentro de um contexto. Bom, esquece tudo que eu falei, vou tentar mais uma vez explicar para um estrangeiro um pouco do português. Então, claro, eu posso explicar para você um pouco como se fala o português, dessa maneira mais comum, não é? Você entende muito bem essa frase, você já está aqui há muito tempo no Brasil. O banheiro está ocupado. Você precisa ir no banheiro? Poxa, o banheiro está ocupado. Você vai ter que usar outro banheiro. O nosso banheiro aqui de casa está ocupado. Por que ele está ocupado? Porque está em reforma. Estão reformando o banheiro. Então, ele está interditado. Então, ele não está ocupado. Não. Não dá para usar o banheiro. Você vai ter que ir em outro banheiro. Olha, se você quiser, vai lá no quintal. Pode fazer lá no fundo, atrás da casa, que ninguém vê, viu? Às vezes, a gente usa lá. Dá uma olhada. Se não tem ninguém, usa lá atrás da casa. É xixi ou é cocô? O banheiro está ocupado. Não dá para usar. Estou pensando o quê? Aqui, banheiro público, pode entrar e usar qualquer um. Você pensa o quê? Detergente, desinfletante, custa dinheiro. Está pensando o quê? Sabe por que o banheiro não está podendo ser usado? Porque teve uma pessoa, como você, que veio e usou o banheiro e não deu descarga. Veio, quebrou, quebrou a descarga do banheiro. Ele está um nojo, esse banheiro. Jogaram papel higiênico. Usaram, pegaram papel higiênico e, às vezes, jogar no lixinho do lado, jogar dentro do vaso sanitário. Aí, entupiu. O banheiro está ocupado porque ele está entupido. Agora, me explique, se você entendeu bem o que é a frase, o banheiro está ocupado ou o banheiro está ocupado. Isso você entendeu, né? Você entendeu. Você está precisando usar o banheiro, isso aí, né? Está em outro país, está na rua, longe de qualquer outro lugar, civilizado. E precisa usar o banheiro e aparece um local que tem o banheiro. O banheiro está ocupado. Você não pode usar. Tomou cerveja, tomou suas skyperinhas e, ó, pá. Foi no banheiro, o banheiro está ocupado. Você entendeu, né? Agora, segunda frase. O culpado está no banheiro. Qual que é a diferença da frase? Tem alguém no banheiro. Eu não posso usar o banheiro. O culpado está no banheiro. O banheiro está ocupado. O culpado está no banheiro. Quem é que é o culpado do banheiro está interditado. Você que está inventando todas essas variações e frases, só para não deixar eu usar o banheiro. Você é o culpado. Você é o culpado. A culpa é sua. Culpa é sua. Culpa é sua. Está tocando o telefone. Eu vou ter que parar esse vídeo para atender lá. A culpa é sua. De ligar para mim agora, enquanto eu estou gravando aí, ó. Não para de tocar o telefone. A culpa é sua. Está vendo? Você é o culpado. Atenderam já. Culpa minha? Eu que tenho culpa disso? Eu que tenho culpa que você fica tomando muito líquido e depois você está na rua e está precisando esvaziar a bexiga? Está precisando do banheiro aqui de casa? Aqui, ó. Para cima de um lado? Aqui. Está pacho das ideias? Está maluco? Não vai usar o banheiro, não. O banheiro está o culpado. E a culpa não é minha. O culpado, que não sou eu, está no banheiro. Quer saber de quem é a culpa? Vai lá no banheiro, bate na porta do banheiro e pergunta quem é que está lá agora. O culpado está no banheiro. O culpado de você não poder usar o banheiro por ele estar ocupado. O culpado está lá dentro do banheiro agora. A culpa é dele. De o banheiro estar ocupado. Eu acho que ninguém entendeu nada. Me desculpe, sinto muito. Terceira aula de português para artistas estrangeiros. Entender um pouco da maluquice do brasileiro.